Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Quem está à procura de formação profissional tem até hoje para se inscrever no Pronatec Oferta Voluntária. O programa oferece cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, além de cursos técnicos. Nesta primeira fase são 500 mil vagas. Preencher vagas ociosas no mercado de trabalho carente de qualificação profissional. Com esse intuito, o Ministério da Educação lançou o Pronatec Voluntário, uma forma de ampliar essa oferta. Direcionado a maiores de 15 anos que estejam cursando o ensino médio, ou para quem já concluiu, nas modalidades presencial e à distância, ou mesmo para quem procura emprego e tem dificuldade por não ter nenhuma qualificação. A oferta será feita por instituições privadas de educação profissional e tecnológica. Para muitos empresários, não adianta você, como candidato, chegar em uma entrevista e informar que quer fazer qualquer coisa. Isso não existe. Você precisa ter uma qualificação. Então, na hora que você tem uma qualificação, você direciona e fica mais preparado para aquela vaga que muitas vezes está disponível no mercado, mas espera requisitos para ser preenchida. O Pronatec Voluntário vai ofertar 2 milhões e 200 mil vagas só este ano. Serão 3 lotes de qualificação profissional em 80 cursos diferentes. Nessa primeira fase, estão disponíveis 500 mil vagas. E as inscrições devem ser feitas somente pela internet até as 23 horas e 59 minutos dessa quarta-feira. E olha, lembrando que as inscrições para o Pronatec Oferta Voluntária devem ser feitas pela internet no endereço cistec.mec.gov.br barra meu cadastro. As Forças Armadas estão reforçando a vigilância no espaço aéreo na fronteira do Brasil com a Bolívia e Paraguai. O foco é combater o crime organizado. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, que visita hoje o estado de Rondônia, acompanhou de perto os trabalhos da Operação Óstion, a maior já feita depois da Segunda Guerra Mundial. Segundo o ministro Jungmann, o país está preparado para desarticular as quadrilhas instaladas no território nacional. Só aqui, na fronteira com a Bolívia e o Paraguai, estão sendo envolvidos 800 homens e mulheres e também mobilizadas 30 aeronaves. Mais do que isso, como nós aqui assistimos, o que nós estamos conseguindo de resultados é fantástico. Para ter uma ideia, 80% foi a queda dos voos desconhecidos, que envolve os ilícitos e os irregulares. O que é um sucesso realmente estupendo no sentido de coibir o crime, no sentido de reduzir o contrabando de tráfico de armas, de drogas, de pessoas. Eu quero dar um recado para criminosos e bandidos. Não tentem violar o espaço aéreo brasileiro. Nós estamos decididos, em última instância, a dar um tiro de destruição e destruir aqueles que querem trazer o crime, que querem trazer as drogas para a nossa cidade e o Brasil. Com a antecipação do saque do último lote de pagamento das contas inativas do FGTS, duas mil agências da Caixa Econômica Federal em todo o país vão abrir no próximo sábado. O atendimento vai ser exclusivo para os trabalhadores que vão sacar esse benefício. Comprar um computador novo ou consertar o antigo. Isso é o que a publicitária Caroline, de Brasília, pretende fazer com o dinheiro que tem em contas inativas do FGTS de empregos antigos. Nascida em dezembro, ela faz parte do último lote das contas inativas do FGTS, que teve o início do pagamento antecipado pela Caixa para este sábado. Muito bom, é o nosso direito, realmente. Tem uma graninha, uns R$ 1.800, alguma coisinha, que já é um adianto, para quem está sem ter R$ 1.800, já é uma coisinha boa. Com a antecipação, assim como a Caroline e os trabalhadores nascidos em dezembro com direito ao saque, agora tem 24 dias e não mais 18 para retirar o dinheiro. O valor total disponível para saque nesse lote é de mais de R$ 3,5 bilhões. Cerca de 2 mil agências da Caixa Econômica Federal em todo o Brasil vão abrir neste sábado para atendimento exclusivo das contas inativas do FGTS. Nesse último lote, mais de 2 milhões e 500 mil trabalhadores nascidos em dezembro têm direito ao saque. Até agora, mais de R$ 38 bilhões já foram pagos aos trabalhadores. O prazo para saque das contas inativas vai até o dia 31 de julho, inclusive para quem nasceu em outro período do ano e ainda não retirou o dinheiro. Se o trabalhador não fizer o saque até o prazo final, o valor volta para a conta do FGTS e a pessoa só poderá retirar o dinheiro nas condições previstas em lei. Existem 17 hipóteses de saque. Esse recurso voltando para a conta do FGTS, o trabalhador poderá sacá-lo, por exemplo, em uma eventual demissão sem justa causa, por uma eventual doença grave, também para habitação, enfim, dentre os outros motivos de saque. Valores de até R$ 1.500 podem ser sacados no autoatendimento com a senha do cidadão. Para quantias de até R$ 3.000 podem ser feitos com o cartão do cidadão e a senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes caixa e, acima disso, nas agências. Os trabalhadores devem ter em mãos documento de identificação e carteira de trabalho ou documento que comprove a rescisão do contrato. Até o final do prazo, o total pago deve superar os R$ 40 bilhões inicialmente previstos. E a Caixa criou um serviço na internet para facilitar o atendimento e as consultas dos trabalhadores que têm direito ao pagamento de conta inativa do FGTS. O endereço é www.caixa.gov.br barra contas inativas, tudo junto. Outra opção é o serviço de atendimento ao cliente pelo 0800 726 2017. O trabalhador deve informar o número do CPF ou do PIS-PASEP. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.